Muito bem, Fernando Brevileri. Aliás, nós estamos aqui já em direção, né, a PEL 2, a Penitenciária Estadual de Londrina. Estamos aqui na Avenida Guilherme de Almeida, que desemboca lá na PEL 2, ali após a União da Vitória. Pois é, o fato chamou a atenção, né? O fugitivo da Penitenciária Estadual 2 de Londrina foi identificado como sendo o Nelson Bárbara. 40 anos, ele que estava na área especial, presos de alta periculosidade, homicidas, assaltantes, latrocidas. Um segundo foragido teria sido recapturado nessa história. Segundo informações levantadas, Fernando, o Nelson Bárbara conseguiu chegar ao telhado da PEL 2, ganhou isolamento, foi para o telhado da lavanderia dos presos, onde são lavadas as caixas de alimentação e ganhou os fundos da Penitenciária, ali onde existem algumas chácaras. PMs, policiais militares e o helicóptero BP Moa fizeram buscas em toda a área sem sucesso, né? Nelson Bárbara, hoje com 40 anos, Fernando Brevileri, tem uma história de terror desde a infância, adolescência e também como maior de idade. Junto com o irmão, o Valdeci Bárbara, hoje com 51 anos, eram assaltantes e homicidas que agiam violentamente com suas vítimas. A maioria idosos, moradores em sítios e chácaras na área rural de Itamarana. Eles agiam sem dó e nem piedade. Em uma das centenas de histórias, Fernando, dos irmãos Bárbara, uma delas aconteceu em 2002. Ele e o irmão Valdeci Bárbara haviam conseguido fugir da cadeia pública de Passos, Minas Gerais. Os dois tinham executado uma jovem na cidade na época, a Daniele Ingrid dos Santos, 19. Quando os dois fugiram de lá, de Minas Gerais, aqui para a região de Itamarana novamente. E em apenas 15 dias, olha só, naquela época, 25 assaltos e homicídios foram legados a eles. Inclusive, naquela época, Fernando, havia aquele delegado calça curta, o subdelegado. Havia um suplente de delegado em Itamarana, o Maurício Adão Teixeira, grande Adão Teixeira. E no dia 10 de novembro de 2003, o Nelson Bárbara foi preso na divisa de Mauá da Serra e Faxinal. Um menor de 16 anos estava com ele. Naquela época, o Valdeci Bárbara, o irmão do Nelson, conseguiu fugir, não é? E na época, inclusive, viu, Fernando? Quando ele foi preso em 2003, aqui, entre Mauá e Faxinal, ele confessou ter matado o agricultor Nelson Batista Vieira, de 54 anos, em Lerroville, no ano de 2002. Além desse latrocínio, Fernando, aí, né, desse senhor, desse senhor de 54 anos de idade, os irmãos Bárbara são acusados de outras dezenas de crimes aqui na região da cidade de Itamarana. Eles escolhiam, principalmente, Fernando Brevillelli, as chácaras, os sítios de pessoas bem humildes, idosos, principalmente. Humilhavam, faziam eles fazerem janta, almoço, café. Ficavam de dois a três dias na casa dessas pessoas, torturando, e alguns deles, inclusive, eles chegaram a matar com requintes de crueldade. Os irmãos Bárbara, o Valdeci, que está por agido, e o Nelson, que fugiu neste final de semana, aqui da Penitenciária Estadual de Londrina. Se a gente for cavocando, Fernando, e trazendo à tona várias histórias, são histórias horripilantes desses irmãos, os Bárbara, principalmente o Nelson e o Valdeci, Fernando.